A conversa que nós tivemos com o Danilo agora, inclusive informalmente, ele ainda nos aponta a participação de mais uma pessoa, que seria pessoa do sexo feminino. A gente ainda não pode confirmar isso, mas ele já aponta que essa pessoa poderia, pode ter participado. A gente vai investigar isso mais a fundo, mas graças a Deus o caso está elucidado, pelo menos os quatro elementos estão presos e principalmente o Danilo, que efetou os disparos, está preso pela polícia civil e a lavoura.